Olá, queridos! Bom dia! Que Deus abençoe vocês! Estamos aqui juntos para orarmos e meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Vamos nos colocar em posição de oração? Querido e Santo Deus, glórias e honras ao Teu nome para todos sempre. Acompanha-nos, Senhor, na meditação da Tua Palavra e enche-nos o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar o que está escrito em Tiago 3, no verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Você é sábio aos teus próprios olhos ou aos olhos do teu Criador? Deus é a fonte de toda a sabedoria. Mas você tem que mostrar que você é sábio diante da fonte de todo o poder nas obras que você vai fazer hoje durante o seu dia. Que tipo de obras? Nas obras de mansidão, do bom trato com as pessoas. Lembre-se disso. Quando você encontrar com alguém, quando você estiver se relacionando com o teu próximo, com as pessoas que estão ao seu redor, lembre-se da mansidão e do bom trato. E que Deus te abençoe, querido. Amém. 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 Amém.